Bem ideia sucesso, que ideia errada Desenho idiota pra criança retardada Quer falar da Margarete? Aí você afunda Me bateu uma vontade de comer jujuba Eu revelo a verdade, aí cê se complica Seu cachorro estica tudo pra você, o que ele estica? Hum, hum, acho que alguém se revelou Rigby, chega aí Uou